Oi Anas Gauchas da Tudo Flor Especial, eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo e o assunto do vídeo de hoje é sobre a música gauchesca mais cantada e mais popular da nossa música, da nossa cultura hoje vamos falar sobre Querência Amada, do grande Teixeirinha então é o seguinte, essa música ela é bem popular, bem fácil de cantar provavelmente tu tenha cantado pelo menos umas 3 mil vezes na vida mas na sua letra ela tem alguns detalhes que às vezes passam despercebidos e você precisa entender melhor o contexto dela então é o seguinte, antes da gente ir para o vídeo eu tenho um recadinho especial para vocês Boa Anas Gauchas, Tudo Flor Especial, aqui é a Anitta e hoje estamos fazendo mais um Linha Campeira Uhul! E vocês vão ter que seguir Linha Campeira Oficial lá no Instagram Beijinhos! Então Tchê, agradou o chás aqui da Anitta, é bom obedecer essa guria aí Querência Amada, ela é de autoria e composição do Vitor Matheus Teixeira mundialmente conhecido justamente por Teixeirinha Ela foi lançada no ano de 1975 e apareceu pela primeira vez no LP Aliança de Ouro Ah, eu já adianto que logo vai ser um vídeo contando a história e a vida do Teixeirinha Mas isso é daqui a pouquinho, por enquanto vamos só dar aquela esmiuçada e contar alguns detalhes da letra da música Querência Amada Quem é gaúcho e mora fora do Rio Grande do Sul, com certeza Tchê, em algum churrasco ou em algum evento, em algum lugar que chega logo as pessoas comentam Ah, gosto muito de música gaúcha, tem aquela lá da Querência Amada, ah, gosto muito daquela música, acho louca de bonita, letra, essas coisas assim Eu já tinha em diversos churrascos que eu fiz por esses mundo afora aí Vira e mexe a gente se reúne e sempre tem um violeiro ali na volta ou um gaiteiro E já falam, ah, vamos tocar uma música gaúcha E 99% das vezes eles começam com Querência Amada Ah, tem muita gente que não gosta da música, que acha ela muito simples e coisa Mas aquele negócio de a simplicidade dela é o que torna ela bonita e universal pra todos Todo mundo que ouve Querência Amada, já nos primeiros acordes, se remete ao Rio Grande do Sul e à cultura gaúcha como um todo Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Tia, mas esse verso aqui a gente não tem nada o que explicar A música começa muito bem, Tia, é um dos versos mais bonitos que a gente tem da nossa música O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência O lenço, de fato, é um dos principais itens da piocha que mais identifica o gaúcho É muito difícil, Tia, no imaginário popular, tu conceber um gaúcho sem ele estar usando o lenço E geralmente ele identifica como maragato ou como chimano E ser da província de São Pedro é ser do Rio Grande do Sul Porque província de São Pedro antigamente era o nome do Rio Grande do Sul E historicamente nós já tivemos alguns nomes do nosso estado que são relacionados ao nosso santo padroeiro Principalmente desde a primeira vez que ele foi localizado lá nos tempos de Martim Afonso de Souza Nos primeiros viagens dele, como depois a gente teve a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul E depois a província de São Pedro do Rio Grande do Sul Só depois que ele virou o estado do Rio Grande do Sul Tivemos até um tempo, Tia, que foi república do Rio Grande do Sul A reunião do Rio Grande do Sul com todo o Brasil Querência amada dos parreirais Da uva vem o vinho do povo, vem o carinho, bondade não quer demais E como bem sabemos e como bem tomamos, os vinhos gaúchos sempre foram tidos como excelentes E o Rio Grande do Sul é referência na produção de vinhos E bondade não quer demais, é porque o nosso povo, Tia, o povo gaúcho, ele é muito hospitaleiro e acolhedor Berço de flores da cunha e de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Estão vendo porque que eu botei o lenço branco? É por causa dessa estrofe aqui, Tia É uma rasgação de cedo para o chimango sem procedência E ele é berço de flores da cunha e de borges de medeiros Essas duas pessoas, elas foram importantes políticos do passado do Rio Grande do Sul O flores da cunha foi na época, mais ou menos, na volta de 1930 Ele foi inclusive o governador do Rio Grande do Sul E não tem nada a ver com a cidade de flores da cunha, Tia E o borges de medeiros, que provavelmente tem alguma rua na tua cidade com esse nome Ele também foi outro governador Só que esse Tia, ele gostava de ficar um pouquinho mais no poder Ele ficou 20 anos como governador Borges de medeiros, a gente tem praticamente um vídeo especial sobre ele Que na verdade é sobre o Antônio Chimango Que foi ele que inspirou o personagem É só dar uma clicadinha no card aí que tu pode assistir o vídeo sobre o Antônio Chimango E o Getúlio Vargas, esse Tia dispensa apresentação Talvez seja o político gaúcho mais amado e mais odiado em toda a história Como todo bom caudilho deve ser, né? E eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande E o Teixeirinho, nesse verso, ele volta a afirmar Que ele é da mesma terra desses políticos notáveis E ainda pede pra que Deus dê muita saúde pra ele Pra ele continuar cantando e vivendo E vendo esse lindo céu do Rio Grande por muitos e muitos anos Te quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planícies e serras Dos braços que me puxa da linda mulher gaúcha A beleza da minha terra E o torrão gaúcho, nesse verso aqui Ele traz justamente o sentido de terra De pedaço de terra Que todos nós gaúchos amamos muito E não temos vergonha de admitir isso E morrer por ti, me dou o luxo Ele quer fazer uma referência Principalmente aos farrapos e tantos outros Que deram seu sangue E que morreram por ideais de liberdade na nossa terra E querência é o nosso lugar que a gente mais quer bem É o local que amamos, é o local que vivemos Que temos as melhores recordações de lá Planícies e serras são dois tipos de relevo Que são muito comuns na topografia gaúcha E o Teixeirinho ainda termina o verso Fazendo uma baita homenagem A todas as prendas do nosso parque Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O rio grande é bem maior Mas cabe dentro de mim E esse é um baita verso, né? De carregado com uma intensidade poética sem igual Porque todo poeta sabe, né? Que a gente é pequeno Perto da quantidade E do tamanho do amor que nós podemos carregar E nesse verso Teixeirinha diz que a juventude daquela época Daquela geração Tinha muita valentia e hombridade E ainda carregava em seu sangue Pulsando em seu sangue Resquícios da epopeia e dos ideais farroupilhas Deus é gaúcho Deis porimango Foi maragato Ou foi chimango Tinha com certeza Este verso é o que é cantado A toda goela por toda gauchada Mas tu já pensou, né? Um Deus velho Gaúcho Pinchado Bem a capricho Espora nos pés E o mango na mão Ah, coisa linda você vê E pra você entender Quem for os maragatos E quem for os chimangos Tem um vídeo especial Aqui no card Pra tu assistir mais tarde Querência amada Meu céu de anil Este rio grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Tchê, eu tenho um desafio pra ti agora Tu sabe qual que é a estrela Que representa o Rio Grande do Sul Na bandeira do Brasil Dá uma olhadinha aí Essa aí Que tá piscando em Verde, vermelho e amarelo Essa é a estrela alfa Do triângulo austral Aposto Que essa tu não sabia De jeito nenhum Então é isso Se tu agradou este vídeo Sobre a marca Querência amada Tu já sabe o que fazer Clique no botão gostei Compartilhe no teu facebook Envie no whatsapp Pra toda gauchada E ajude a linha campeira A esparramar Ainda mais Se a nossa rica cultura Muda a forma De resto aqui tchê Só resta deixar um abraço Do tamanho desse universo gaúcho E até o próximo Linha Campeira Tchê, não sei fazer sem mate Tchê, não sei Tchê